A prevenção contra o novo coronavírus está chegando aos bairros da cidade por meio de ações da gestão pública municipal. Os carros atomizadores realizaram a nebulização com uma solução de hipoclorito de cálcio, onde a população fica mais protegida. O objetivo é desinfectar todas as ruas da cidade, oferecendo mais tranquilidade aos moradores. Nesta quarta-feira, os trabalhos foram realizados no Centro Residencial Eugênio Coutinho e São Francisco, dentre outras comunidades. As ações iniciaram na semana passada pelo bairro Volta Redonda, passando pela Vila Alecrim até a Nova Caxias. O objetivo é atingir toda a cidade com as ações preventivas que são levadas pela Prefeitura de Caxias por meio do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19.